Que tal começar o ano já de cama nova? Aqui na Omar, camas e colchões tem preço bom, né Samir? É isso aí Cris, vamos começar com esse conjunto solteiro da Umaflex, 10 parcelas de R$ 59,00. Bom preço. Conjunto casal da Castor de Mola e Sacada, 10 parcelas de R$ 129,00. Agora a última oferta para o comercial. Box Barro de Casal, 10 parcelas de R$ 79,00. Quer saber mais? Vem até a loja, tem um monte de colchão para você aproveitar. O endereço é Ciccara Campo 171, telefone 3921 0755. Venham conferir, Omar, camas e colchões. É isso aí, vem conferir.